Atualidades Pampa, oferecimento Cicré. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando este programa Atualidades Pampa de hoje, entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram esta quarta-feira. Notícias vindas, obviamente, de Brasília. O presidente eleito, Bolsonaro, diz que pretende votar pelo menos alguns itens da Previdência, da reforma da Previdência, ainda neste primeiro semestre. O governador eleito, Eduardo Leite, convidou Omar Vivian para fazer parte do seu elenco. Desculpa, eu vou começar de novo. Eu não estou conseguindo nem fazer a manchete. Acaba de falecer no Hospital São Francisco, Sérgio Reis, vitimado por um câncer, do qual ele sofria há muito tempo. Sérgio Reis foi um homem de televisão, de teatro, ele era professor, esteve à frente da FEPLAN. Muitos dos jornalistas fizeram cursos, aprenderam a falar no rádio, aprenderam a falar na televisão, guiados, ensinados pelo Sérgio Reis. Sérgio Reis era um amigo meu muito pessoal, foi uma pessoa que me ajudou muito na vida, inclusive na minha vida pessoal, quando me separei muito cedo com a minha filha, ele era casado com a Liliana. Eu não sei dizer mais nada para vocês de atos fúnebres, porque eles estão esperando... Ele tem uma filha que mora na Inglaterra, então eu estou esperando ver se ela vai conseguir embarcar para fazer alguma coisa e eu peço desculpas para vocês, mas eu não consegui como deveria fazer o programa de hoje. Eu acho que o Mário Marcelo pode dizer alguma coisa, porque também era amigo do Sérgio Reis. E o que eu tenho a dizer dele foi o seguinte, o meu primeiro emprego no Rio de Janeiro, quem me deu foi o Sérgio Reis, ele tinha uma empresa de promoção de eventos e jornalismo e soube que eu estava no Rio de Janeiro e me convidou de estar trabalhando, fazendo alguma coisa aqui, guri, porque eu era um guri. E na época então ele estava casado com a jornalista Liliana Reit, também uma grande amiga, e ele disse, vamos trabalhar com a gente, a gente precisa de gente que põe a mão na massa. E eu fui trabalhar com ele, na empresa que eles tinham de promoções, eventos, comunicação, fui trabalhar com ele, foi o meu primeiro emprego e isso, acho que em 1978, 79, uma coisa, não, 86, 87. Então, o que você estava no Rio? É, o tempo, eu me perdi. Nós fizemos o Guaíba Feminino aqui e depois ele foi... É, acho que foi 86, 87, uma coisa assim. E eu só tenho grandes lembranças do Sérgio Reis, exatamente porque, não, foi 76, bom, enfim, eu prometo que vou lembrar, está certa, mas isso foi há 40 anos atrás. E o Sérgio Reis era de uma generosidade, de um carinho, de uma ternura assim, incomparável. Tanto ele quanto a Liliana me receberam com extrema gentileza, a gente trabalhava muito, ele era trabalhador, ele era guerreiro, ele carregava caixa nas costas, assim como a habilidade que tinha de ir ao microfone e de participar de reunião com altos executivos, ele pegava em caixas para ajudar a trabalhar. Esse era o Sérgio Reis, um cara que, se Deus quiser, Papai do Céu vai receber de braços abertos, porque ele deixou um grande exemplo aqui, um exemplo para os seus amigos, para os seus colegas e, acima de tudo, para os tradicionais, que ele ensinou a falar no microfone. Mário Barcelos. Ele fez muitos anos aqui a nossa Rádio Pampa, pela manhã, às 6 horas da manhã, já fazia esses comentários, etc. Mas eu conheci o Sérgio Reis, eu ainda muito jovem, na antiga TV Piratini, Canal 5, trabalhamos muitos anos, ele era suíte, diretor de programas, e era uma pessoa muito querida por todos, porque ele estava sempre com sorriso, sempre com sorriso. E aí, aquela voz dele, aquele jeito dele, cumprimentando todo mundo, beijando todo mundo, numa época que os amigos ainda não se beijavam. E hoje é uma coisa absolutamente comum. Foi um grande galã também, né? Não, mas vamos falar dessa parte também. Foi um grande galã. Ele teve um grande problema na juventude, deu uns tiros e tal, mas é outra história. É outra história. Porque é uma coisa triste, os orientais até brincam e riem quando um amigo querido vai embora, mas é outro que vai embora. E como dizia o poeta, cada amigo que vai embora, cada amigo que parte para outro, é mais um pedacinho do coração da gente que vai, né? E o Sérgio Reis, durante toda a situação, durante toda a sua vida, participou muitas vezes dessa bancada aqui, né? Dos programas da TV Pampo. Ele participou de desenhos com o Paulo Sérgio, com tantos outros aqui, Paulo Sérgio Pinto. Acho que eles nem sabem, né? O Paulo Sérgio Pinto. Não, ninguém sabe. Eu acabei de saber disso no hospital. Nem sabia. Ele sabia que ele estava mal. Eu já sabia que ele estava mal, o que o Gino Germani havia me comunicado. E aí o Sérgio Reis... O que eu posso dizer do Sérgio? Que era um amigo querido, um amigo que fez parte da minha vida e eu acho que uma pessoa se mede pelo número de amigos que tem. O que a gente pode dizer? Quantos amigos você tem na vida? Quatro, cinco, dez, doze, dois, um. Se você tiver três ou dois, você já está feliz. E eu considero o Sérgio um abeco. E assim, para o nosso telespectador, para se situar melhor, porque tudo que nós falamos até aqui foram coisas mais antigas, foram coisas, né? Muitos que me conhecem, me conhecem desde que eu entrei na televisão, muitos vão lembrar do tempo Guaíba Feminina, que era um programa que tinha na extinta TV Guaíba, formado por cinco mulheres, entre elas eu, Tânia Carvalho, a Liliana Reis, que era a mulher do Sérgio na época, a Marina Conta e a Elianinha Comas. E foi um programa que foi um grande sucesso durante alguns anos, assim como é um grande sucesso esse nosso programa. Então, para aqueles que lembram, eu tenho certeza que lembram que isso, eu estou falando de 1980, era um programa que tinha das 11h30 da manhã até as 14h, conhecida também como 2h da tarde, foi o Sérgio Reis que criou aquele programa. Foi ele que criou, foi ele que juntou aquele elenco e foi ele que ficou conosco durante todos os anos em que tivemos o Guaíba Feminina, que só terminou e o Sérgio Reis e a Liliana Reis certamente só saíram daqui porque foi o pior momento da empresa jornalística Caldas Júnior. Foi quando tudo começou a afundar e entre elas a TV Guaíba. Depois eu informo vocês, assim, que eu souber se eu consegui saber ainda hoje durante o programa porque as filhas dele ainda não sabem, algumas não sabem e eu não consegui falar, acabei talvez cometendo uma indelicadeza com elas, mas sinto muito. Tristeza, né? Muito, muito triste. É muito triste, é difícil de se acostumar com essa ideia de que um dia todos nós partiremos, é muito difícil se acostumar com a ideia que pessoas próximas a nós um dia partirão ou que já partiram, mas faz parte da vida, os meus sentimentos aos familiares e também a vocês que eram amigos e próximos a eles. Eu convivi com eles, eu era cama, mesa e banho. Eu e a minha filha quando pequena, ele tem uma filha e um filho que é da mesma época da minha filha. Mas vamos aproveitar enquanto nós estamos aqui, estamos vivos, a gente pode desfrutar um do outro. Posso brigar? Não, ainda não. Eu quero convidar a todos para comentarem, para participarem também da nossa foto do Atualidade Espampa, que diariamente está sendo colocada ali. Eu sei que vocês participam, vocês curtem, vocês podem se manifestar. A Ana, a Ana que está conosco a partir dessa semana, ela está cuidando disso, de repente as suas manifestações serão bem-vindas. Então, entre na nossa página, curta a nossa fotografia, tá? Fotografia, como eu sou antiga, né? A nossa foto. Vamos lá. Pode brigar, Mara. Pode contar por que o Ayrton Ruschel não veio. Ai, meu Deus! Ele está em bodói, o Vitorino é que conhece as intimidades, porque eles são sócios. É, o Vitorino é... Não é verdade. Não, pai. Tu acha que ele está com o Churril? Acho que não, eu tenho certeza. Eu quero dizer o seguinte, se ele está... Ele acabou de desistar, sentado no vaso. Se ele está assim, ele deve ter comido alguma coisa estragada ontem à noite. É. Bom, é... É. Não, eu não sei... Não, eu não sei o que ele jantou, então, certamente, certamente... Eu acho que eu ajudo o Ayrton Ruschel que está... Eu acho que ele comeu alguma coisa estragada ontem. Ele comeu alguma coisa estragada ontem. Estragou. 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 Brincadeira. Ele está mesmo, ele teve que ir para um atendimento. Ele está com uma virose. E, efetivamente, estava no soro, passou a tarde no soro. E ele me mandou... Ele estava como um bom homem, né? Que não pode ter um fio... Valeu. O fio do cabelo doeu, ele fica assim... Ai, eu não estou nada bem. Ele me mandou uma foto dele assim... Ele faz foto dramática. Não está nada, nada bem. Ele faz umas caras de pastel, né? Dona Maia. Eu acho que foi um batom no paletó. Não é tóxico. A situação está tão ruim no Rio de Janeiro, que o Cristo Redentor vai virar de costas para o Rio. Ai, Mário e Marcelos. A coisa está muito ruim no Rio de Janeiro. Olha aqui, 10 deputados presos vão continuar a receber seus salários e benefícios. Isso no Rio de Janeiro, né? A comissão de ética não consegue se reunir, porque são 8 membros. 3 estão presos. 3 estão presos. 4 não compareceram e 1 já disse que não pode entrar por motivos médicos. Então, não tem coro, eles continuam recebendo os salários e continuam recebendo os benefícios. Como é que pode um Estado como o Rio de Janeiro, um Estado rico, que recebe todas as benesses do petróleo, que é extraído do pré-sal e toda aquela costa riquíssima do Rio de Janeiro, que está vivendo essa circunstância e essa situação, em função do roubo, do desatino de tudo aquilo que tem acontecido, pelos canalhas que tomaram conta da cidade do Rio de Janeiro. Porque são canalhas, são totalmente canalhas essas pessoas. E esses, Psyani e outros, tanto o Jorge lá, que era todo mundo lá, que era aquela confraria de amigos do alheio, que estavam lá, continuam recebendo o salário. Mas como é que pode um ano na cadeia e todo mês, Vitorino, eles têm um salário para receber? Como é que pode isso? Eu quero ser presa. Depois, é? Eu quero ser presa. Mas aí tem que dizer para o Lewandowski que o STF é uma vergonha. Ah, não pode. Não pode ser presa. Isso que acontece no Rio de Janeiro é um retrato do descalabro que atingiu o nosso país. O Rio de Janeiro, que sempre foi a porta de entrada do Brasil para o turismo, sempre foi o nosso cartão de visitas lá fora, foi tomado por quadrilhas que dominaram certos setores da vida pública do Rio de Janeiro e estão tão entranhados, mas tão entranhados, que hoje, eu acho que só intervenção federal e patrocinada pelo Exército, não esse negócio lá de botar milico na rua, não. Intervenção. Intervenção. Fechar a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fechar o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, colocar um interventor no Executivo e mandar o judiciário calar a boca. Um general, né? Porque o judiciário lá também, a hora que passar um pente fino, também vai sair crocodilo lá dentro. Então, assim, tem que se fazer alguma coisa, porque o que acontece? Essa mão leve que estão usando no Rio de Janeiro é assustadora. E eu vejo, por exemplo, ministros do STF, que são oriundos do Rio de Janeiro, Marco Aurélio Mello, Luiz Fux, silenciam. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, silencia em relação ao que está acontecendo lá. Sabe qual é a conclusão que eu chego? São cúmplices. É sim. Sabe quem? São cúmplices, porque quem cala consente, né? São cúmplices, tem alguma coisa, alguma ligação, alguma coisa lá. Agora, nessa hora, eu lembro do filme Tropa de Elite 2. Que profético, né? É exatamente aquilo. A indicação do ex-juiz Sérgio Moro, futuro ministro, para a Secretaria de Segurança Pública, colocando o general Guilherme Teófilo na pasta, foi uma indicação que, acredito, muito bem pensada. Eu escutei o general hoje, suas declarações. E aí, Vitorino, vai bem ao encontro do que tu estás falando. Ele disse que não adianta pegar o traficante da ponta, que vive até os 25 anos e sabe que vai viver só até os 25 anos, porque vai ter guerra de gangue, vai acabar morrendo. E ele vai morrendo. Tem que pegar o chefão. E ele chegou a dizer, juízes, policiais militares, policiais civis, todos aqueles que realmente comandam tudo isso que está acontecendo. Porque realmente quem comanda não são simplesmente... Está no asfalto, não está no morro. Vamos ver o exemplo, desculpe interromper, dos que foram presos agora nesses dias, nessa operação do banco. Todo mundo do asfalto. Todo mundo jovem. Por quê? E os chefões, que todo mundo que já sabe também quem é, estão em outro lugar. Só agorizadas jovem. O assassinato da Marielle até hoje não foi explicado. É, exatamente. Isso não existe no mundo. Mas só para fornecer um documento forte, o filho do Bolsonaro, o senador lá pelo Rio de Janeiro, a repórter da Globo perguntou para ele, mas vem cá, por que tanto militar no governo do seu pai? Não, no governo do Bolsonaro só vai ter militar. Porque se fosse para eleger ladrão, o PT teria sido eleito. Oh, ele também. Ele falou bem, mas não podia ficar... A discussão era em relação aos ministros, né? Por que tantos ministros militares? Porque o povo pediu. Porque se o povo quisesse ladrão, ele já pediu. É, ele deveria preter. E também no sentido ainda sobre o novo, a indicação da Secretaria da Segurança Pública, que eu acho que é um dos assuntos que mais preocupa o brasileiro, que tem medo de sair da própria casa, não só de noite, mas a cada dia que acorda tem medo. Está demais. Está demais. Está sem controle. Olha, essa questão dos presídios, por exemplo, dizem assim, eu gostaria muito de construir escolas, mas no caso agora eu preciso construir presídios. Não adianta a gente tentar resolver de uma outra forma. E tem que ser realmente uma repreensão muito forte, tem que responder da mesma forma do que eles fazem. Por quê? Porque eles estão com um armamento pesado. E não adianta querer não estar também de armamento pesado ou responder. Lá em Valência, em Minas Gerais, em Valência, em Minas Gerais, um marginal pegou uma senhora de 83 anos. Você viu as imagens, Roberto? Sim, sim. Ele pegou uma senhora de 83 anos. Valença não é no Rio? É no Rio, hein? Não, é... É outro nome, então. Valença é no Rio. Não, não, é Valença, então é no Rio. Mas é no Rio. O marginal tentou assaltar uma lotérica, um lugar lá, deu uma gravata numa senhora. As imagens estão na internet, quem quiser assistir e procura. Deu uma gravata, uma velhinha de 83 anos. E os policiais cercaram ele e ele deu a gravata na velhinha com o revólver encostado na cabeça da velhinha. E foi puxando pra velhinha. E os policiais se aproximando, se aproximando, se aproximando. Ele puxou e quando ele puxou pro lado, uma senhora de 83 anos, ela se desequilibrou e caiu. Quando ela caiu, ele ficou... E aí os policiais deixaram ele mais pesado. Meia hora depois que as imagens foram parar na internet, o próprio presidente Jair Bolsonaro publicou o seu Facebook. Parabéns aos policiais. É assim que deve ser tratado, marginal com arma na mão, tatatá, tatatá, tatatá. Aliás, presidente, ou futuro presidente, estamos aguardando o cumprimento aos nossos policiais da Brigada Militar aqui, viu? Que estão com salários atrasados e que fuzilaram aqueles anjinhos lá. Porque hoje eu ouvi a ficha daquelas coisinhas. Como é que esses caras estão soltos, gente? Soltos, soltos, todos soltos. Porque a justiça achou que eles já tinham cumprido bastante. Tinha um que tinha 51 anos de condenação. O cara estava solto. Começou a cumprir pena em 2004, matou a segurança, mesma coisa. Matou a gente de carro forte, participou daqueles... Olha, a juiz que assina essa barbaridade. E posso dizer uma coisa que eu pensei hoje à tarde? Eu acho que quem libera esses caras é que tem que ser preso. E aí o próprio... Desculpa, mas eu acho que quem libera um cara desse, esse tem que ser preso. Eu já disse, toda vez que o juiz assolta um sujeito... Tem certeza. Aí não vem com desculpa da lei, tá? Não vem com desculpa da lei. Só para concluir. Porque não é isso. A lei não tem a conversa dela. Mas eu estou achando legal, porque a cada ponto, porque são diversos contos aqui que ele falou, ainda que eu adorei. Ele disse, tem que acabar com a visita íntima. Visita íntima não é direito. Visita íntima é concessão. Que palhaçada é essa? Não tem mais que ter. Visita íntima. Então, tem que acabar com essa progressão de pena, que é outra coisa que não pode mais acontecer. Essa progressão de regime é absurdo. A gente viu agora também, terça-feira, morreu uma mulher dentro de um ônibus na Zona Leste, na Pontágio. Morreu hoje, morreu hoje. O sujeito matou ela a facadas dentro do ônibus. E tu sabe quem era ele? Você viu a fichinha do rapaz? Exatamente. Ele deveria estar em casa, cumprindo prisão. Tornozeleira. Tornozeleira, mas arrancou a tornozeleira. Então, assim, quantos e quantos casos, todos os dias, nós trazemos para os telespectadores. Contamos exatamente que pessoas que deveriam estar presas, cumprindo a sua pena, tem progressão de regime, porque a legislação permite. Porque tem, sim, uma legislação por trás que permite e tem, sim, aquele juiz que pega a caneta e que assina, porque não tem lugar no presídio. E eu já disse, toda vez que ele assina o alvará de soltura de um sujeito desse, ele está matando um chefe de família. É verdade. E os senhores magistrados, toda vez que o senhor assinar a soltura de um sujeito que tem 51 anos de condenação, ainda tem dois ou três processos correndo contra ele, por crimes violentos. Toda vez que o senhor assinar o alvará de soltura para esse cidadão, o senhor vai estar assassinando um chefe de família. E ainda disse que a ideia é investir em tecnologia, inclusive fazer um banco de dados de DNA dos criminosos para conseguir cruzar com mais facilidade, identificar como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. E questionado de onde vai sair o dinheiro, ele disse que o Fundo Nacional de Segurança Pública vai receber recursos de loterias. É, o Fundo Nacional de Segurança Pública, por favor, não fique comprando mais tornozeleira, tá? Porque tornozeleira... Não, é o que eu ia dizer, talvez você não vá fazer um... É, o Carinete tira. E eles tiram mesmo. Então, não compra. Fundo Nacional de Segurança Pública para comprar armamento pesado e para botar salário em dia de polícia. Salário em dia. Futuro presidente Jair Bolsonaro, estou aguardando a sua mensagem em homenagem aos policiais do Rio Grande do Sul, que foram aplaudidos no restaurante, quando almoçaram lá na cidade de Peru. Claro, tem que ser, gente. Foram aplaudidos. É o que as pessoas querem. Os policiais, hoje, depois dessa ação, que salvaram a velhinha, foram aplaudidos pela população. As pessoas cansaram. Não, e parece que os próprios policiais, porque teve hoje comentarista que disse o seguinte, não tem nada a ver com o próximo presidente, isso que está acontecendo, de matar, né, aquelas pessoas, os meliantes e tudo mais. Mas os próprios policiais, eu acho que nesse momento estão tendo mais coragem para fazer isso, porque por trás tem alguém que vai defendê-los, o que não existia antes, antes existia exatamente o contrário. Teriam pessoas para condená-los, agora, no caso, tem pessoas para defendê-los. Mas tem uns jornalistaszinhos aí que, tem gente... Defende assaltante de banco, tem assaltante de banco que ocupou cargos extraordinários para fazer uma coisa para vocês, pode ser uma coisa para vocês, um ser humano que está atirado no chão, cheio de bala, eles não homenageiam, eles não homenageiam. Tudo bem, isso até pode ser, pode ser uma opinião dos colegas, né, mas sabe que do jeito que andam as coisas, eu acho que é falta de conhecimento, eu acho que eles leem uma coisa e não entendem o que eles leem, só pode ser. Não, tem uma fé também, né? Tem uma fé, tem gente... Não, tem, mas eu estou dizendo, mas tem também ignorância. Está na hora de olhar, tem gente aí que está na fonte de pagamento, alguns diretórios partidários. Exatamente, tem ignorância. Magda, dados do Tesouro Nacional ofereceram os dados sobre a dívida pública da federação, porque nós estamos falando aqui em querer pagar em dia os servidores públicos e para isso precisa ter dinheiro, para ter dinheiro a gente precisa organizar as contas e a dívida pública do Brasil, segundo o Tesouro, vai chegar a 81% em 2022, mesmo com as reformas, ou seja, mesmo com a reforma previdenciária, que é a que mais vai impactar as contas públicas. Sem a reforma, chegará a 90% do PIB. Esse é um indicador importante porque é um indicador de solvência do nosso país. Então, assim, nós estamos com o país com as contas públicas, porque quem olha as contas públicas pensa, está quebrado? Claro, temos mil soluções ainda para resolver, entre as quais fazer a reforma da Previdência. Então, preocupa um pouco a informação, a afirmação, na verdade, do presidente, futuro presidente Bolsonaro a respeito da ideia de se cindir os projetos a ser levado para essa reforma. Na minha opinião, eu acho que ele deveria aproveitar esse capital eleitoral que ele vem a mil e apresentar logo uma reforma super arrojada e resolver o assunto rapidamente, porque a tendência é levar mais de ano se ela for cindida. O que você acha disso, Gustavo? Eu acho que ele tentar fragmentar vai trazer à discussão alguns tópicos interessantes, que é, primeiro, todo mundo concorda que tem que ter idade mínima, ponto. Então, a discussão é só qual a idade mínima, facilita, aprova isso, está todo mundo dando um pau nele, dizendo que, ah, se ele fracionar isso aí não vai ser aprovado. Não, eu acho o contrário, eu concordo, pega item por item e vamos discutir, mas o mais importante é que todos concordem ou não, pois desce o problema e a demora. Não, mas todos ninguém vai concordar. Não, ok, mas tem que ver assim, como é que é, vamos ou não vamos? Vamos aprovar a idade mínima, quem é conta, quem é conta, deu tanto pra cá, tanto pra cá, aprovado ou rejeitado. Vamos aprovar agora a, é essa que eu quero ver, vamos aprovar a unificação dos regimes. Não, não quero. Regime só se for o de comida. É, o do ruxo, é, o regime do doutor ruxo. Unificar os regimes, o privado e o público, essa eu pago pra ver, porque a rapaziada não quer perder a moradia. Ninguém quer. Não, e aí eles ficam bravos, me mandam mensagem dizendo assim pra mim, mas a gente não tem fundo de garantia, a gente não tem não sei o que, amiguinho, qualquer trabalhador da iniciativa privada troca o fundo de garantia pra se aposentar pelo último salário, tá? Porque o nosso teto é 5 mil e pouco, que ninguém atinge, porque o fator previdenciário faz com que hoje o teto fique em 3 mil, 3 mil e pouco, quem chega perto de 4 mil comemora, porque tem gente que ganha 4, 5 mil reais e não vai se aposentar, o cálculo tá 1.800. Aí não dá. Aninha. Trazendo as participações. Ana Carolina Aguiar, Aninha. A nossa criócrita. A minha tem um nome lindo, Ana Carolina Aguiar. Mas é a convivência, né, que gera essa intimidade até, falando um pouco mais também sobre essa decisão do Bolsonaro, ele prometeu hoje, pressionado pela imprensa, porque é um assunto que até foi usado na campanha eleitoral do atual presidente, agora que vai assumir na temporada de, no ano de 2019, ele disse que pretende sim obrigar que seja votado no primeiro semestre pra dar uma resposta e até esse parcelamento nessas questões é importante porque não fica aquele pacotão, que às vezes coisas positivas ganham o apoio popular e as coisas negativas acabam não indo à tona, então tá certo. Outra coisa que não pode mais ser admitida é votação na calada da noite. Ah, é. Não pode mais ser admitido isso. Isso é especialidade, Ana. É especialidade deles e tudo que é osso difícil de roer e que ele sabe que ninguém vai querer é na calada da noite. Não, e tem um negócio também, Magda, normalmente eles gastam uma caneta no último dia útil do ano, especialmente o presidente. Lembra o Lula no último dia do segundo ano? Ele fez tudo, pintou e bordou. Deu os carros pra ele, deu carro, deu segurança, deu não sei o que, deu... O último dia... Segurou o César e o Batiste da noite. É, liberou o César e o Batiste. O último dia de governo é o dia que deveria ser... Fernanda Henrique deu televisão. É o dia da gandaia. É o dia que é... Hoje é bunda lerê. Aí assina... O que foi que a gente falou? Já não tem 30 minutos o programa que já começou. Não pode, bom. Já começou com isso, imagina daqui a uma hora o que você vai estar falando. Então, ao invés de ser bunda lerê, vai ser o tererê. O tererê. Isso, Magda, a Naira participando aqui através do nosso Facebook do Atualidade Spampa, ela parabeniza toda a bancada que, apesar da perda que impactou demais o início do programa, todos nós seguimos de cabeça erguida, principalmente a Magda, ela te parabeniza por ter essa elegância de pensar na sua responsabilidade de seguir, porque muitas pessoas falam que param os seus programas, atrasam compromissos para acompanhar a gente, assim como a Maria Ferreira, a Cirlei Wagner e a Regina Azeredo, que estão sempre aqui na nossa audiência. Obrigada pela sua participação. Dona Magda, eu só gostaria de dar uma palavra a respeito do Bolsonaro. Pela primeira vez, desde que eu cresci, não cresci muito até hoje, porque eu me considero absolutamente infantil em determinadas coisas, eu sou até velho demais, mas eu sou infantil. Um pré-adolescente. E isso eu herdei dos ensinamentos do senhor Albert Einstein, o professor. Einstein. Simete, tá? Eu aprendi com a minha mãe as coisas. Podia ser pior, podia ser no Nietzsche, né? Simete? Eu tenho uma frase no Nietzsche que depois você vai... Para aí, não fica ameaçando, botando no nosso antecedor. Bota a família no meio. Pela primeira vez, Vitorino, eu vejo um líder. Eu vejo um líder. É verdade. Pela primeira vez, eu vejo o cara que confronta, o cara que vai para a televisão, o cara que vai lá e assume o time de futebol dele, vai lá, abraça o técnico, que liga para uma televisão para dar os parabéns lá para o Silvio Santos, que liga para o policial que no confronto com o bandido, queimou o bandido e que assume a sua responsabilidade. Olha, eu posso ser morto, mas eu estou aqui, eu estou no meu cargo, eu estou aqui, estou de cara de peito aberto para lidar com esses vagabundos que tomaram conta do país. E eu não sei se vocês notaram, amigo telespectador, amiga, que todo mundo murchou, todo mundo murchou. Os políticos, esses mais velhinhos, esses mais velhinhos, Lulinhas, fazia amor, Dilminha, fazia amor, eles murcharam, eles estavam fazendo jibu-jipa, tipo, tipo, jibu-jipa, tudo vaziazinha, porque eles tiveram esse confronto, porque eles tiveram esse posicionamento. Alguém, então, é comigo hoje, hoje é comigo. Aqui tem homem. Hoje é comigo. Hoje é comigo. E ele assumiu. Não sei se preocupar. E eu cansei de dizer aqui nesse mesmo programa e dizer na Rádio Pampa pela manhã. O que falta no Brasil é um líder. E hoje nós temos um líder. Chama-se Jair Bolsonaro. Muito bem. Agora, a Marni, tu sabe que está sob pressão, né? É baixo. Primeiro foi o MDB que foi lá. Não, não queremos cargo. São amiguinhos. São chacais. A gente veio dar apoio. Hoje foi o PSDB. Aham. São amiguinhos. Viemos só dar um abraço. Nós não queremos cargo, imagino. Aí, no final da tarde, agora foi o PR. Está todo mundo indo lá dar bracinho e dizendo que não quer carguinho. E Marni, falando que ele fala em futebol, hoje ele diz que os índios querem jogar futebol, querem internet, que por isso ele vai tirar a FUNAI como ministério e vai colocar o Afunais a princípio junto com o Ministério do Super Moro. A FUNAI é um ministério. Ninguém quer. A FUNAI é uma fundação. Está todo mundo indo. Eu não quero. A fundação que fica hoje no Ministério da Justiça, mas o Nix Lorenzoni declarou que sairia do Ministério do... Provavelmente, ninguém tem certeza de nada, sairia do Ministério da Justiça e poderia ir para a agricultura. Hoje, perguntado sobre isso, o Bolsonaro disse que não, na agricultura ele não fica, mas que vai para algum lugar a fundação, para algum lugar vai. É que é uma encrenca, é só bronca, né? É só bronca. Todo mundo que fala, vai para o Ministério tal, o ministério... A batata quente, a batata quente do governo do Bolsonaro e a FUNAI. Ô, peguei, peguei, não quero pegar o Ministério do Super Moro. Sem querer fazer trocadilho, virou programa de índio. É programa de índio. Mas eu quero observar outra coisa com vocês. Para quem pediu que ninguém se manifestasse, eu acho que o Nix Lorenzoni está falando demais. Ele acha que vai para não ser onde, ele acha que ele vai para não ser onde, fica calado. O primeiro que o homem já disse, presta atenção, se tu não entendeu, presta atenção que eu vou te ler de novo, vou falar de novo. O homem disse, só é verdade o que eu botar no Twitter. Ou seja, pare de ficar, sabe, se investigando e fazendo elucubrações, entendeu? Eu, aí o outro não sei o quê, porque, seguinte, o Nix Lorenzoni eu acho que está um pouco passado. O Deus na senhora, um pouco passado. E outra coisa, eu gosto do Morão. No assunto dos indícios de que o Nix Lorenzoni tem alguma coisa, Bolsonaro, cheio de dedos, disse, ó, Morão disse, se tiver culpa cai fora do Ministério. Lembra os personagens, os bordões do Chico Aní, do Jô Soares? Eu sei que tem que ser, é verdade. Os bordões do Jô Soares, eu falei, cala a boca, Batista. Cala a boca, Batista. Ele tinha um, vai para cá, vai para cá. É, ele está se bobeando muito, eu acho que ele botou um salto alto, foi isso. Eu acho que o Chico, num assunto que certamente ele vai gostar de falar, hoje nós perdemos um dos maiores jogadores que já vestimos na camisa do futebol Porto Alegrense. É, verdade, verdade, eu até não consigo falar sobre isso. Tarcísio Flecha Negra, vereador, um vereador Tarcísio Flecha Negra, que marcou história no Grêmio Porto Alegrense, foi um dos, se não o jogador mais veloz que eu vi jogar na minha vida. E que mais tempo teve no Grêmio, né? Ele jogava no América Mineiro, e numa partida do Inter com o América Mineiro, o Internacional tinha um zagueiro muito rápido e veloz, que era o Pontes. Me lembro. Era um zagueiro alto, esguio, veloz, corrido. O Tarcísio largou um metro atrás dele, chegou dois na frente no lançamento de profundidade. O Grêmio contratou ele na outra semana e fez história no Grêmio Porto Alegrense. Chico. Essa notícia eu recebi de madrugada, quando eu estava no escritório da minha casa, trabalhando no meu livro, alguns detalhes, de um amigo meu, Jefferson Coupes, que é considerado o ouvinte número um da Grenal. O Grenal é tão temática, tem até o ouvinte número um. Eu fiquei muito triste, porque eu conheci pouco o Tarcísio. Uma vez só falei com ele, e o que tem do Tarcísio para dizer para toda a nação gremista, e até Colorado, ele está muito triste, é que o Tarcísio foi o jogador que mais vestiu a camiseta do Grêmio na história. Treze anos. 720 vezes, se não me parece. É o recordista do Grêmio. Segundo, o Tarcísio era de uma dignidade, de uma honestidade que transcedia. Ele teve uma oportunidade que ele abriu até mão do seu cargo político, que ele ganhou em Porto Alegre, como deputado, o vereador, não sei. Ele é o vereador. Para outro, para o substituto. E o Tarcísio era muito empenhado, como jogador e formador de opinião, um ídolo, em causas, Magda, causas filantrópicas. Sociais, sociais. Eu acho isso aí muito bacana. E é a função de um vereador. Do um ídolo do jogador. O jogador ficou 10, 15 anos ganhando bastante dinheiro. Quem deu esse dinheiro? O público, o torcedor, o povo. Esse povo, ele tem que ser recompensado. Eu vou de Tarcísio, eu vou para Charles Puyol, que é um dos maiores zagueiros do mundo, do Barcelona, que deu a maior lição de humildade, saiu de Barcelona, da Cataluña, um jogador milionário, embaixador da Unicef, para vir no entendo dos jogadores da Chapecoense, que foi realizado na Arena Condá, enquanto os Romário, Bebeto e os outros, nem estavam no Rio de Janeiro. Então, por isso, quando eu falo que o jogador brasileiro não é todos, mas a maioria é muquirena, e os argentinos têm razão, é verdade. Agora, Tarcísio, graças a Deus, não é. E Deus vai acolher ele. Eu tive o privilégio de falar uma vez com ele. Saudades forever para você, Tarcísio. Foi um dos maiores atacantes do Grêmio. Eu conheci o Tarcísio bem de perto, convivi com ele, convivi com a família dele, na época, até algum tempo atrás, ele era casado com a Rosângela, porque foi a época que eu mais estive ligada ao Grêmio. O pai da minha filha foi um dos dirigentes do Grêmio durante muitos anos. Então, eu convivi com ele, convivi com o Antieta. Gente, não é porque morreu. Não é porque morreu. O Tarcísio sempre foi uma pessoa... Não tinha até outro cara maravilhoso. Amigo dele, um grande cantor. Hoje, estavam todos eles no velório. Todos, 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 inclusive, como é que é o deputado Derley, todos eles vieram para as despedidas ao Tarcísio. Eu quero que o Grêmio homenageie a Tarcísio, fazendo um busto a Tarcísio, e a camisa que ele usou não usar mais. Fazer que nem o Barcelona faça com seus grêmios. E aqui, o meu irmão diz que o Tarcísio jogava no América do Rio de Janeiro. É. América. Se falasse América, então ele não entendeu. E foram 226 gols na sua carreira pelo Grêmio. Hoje, é muito difícil um jogador ter essa vivência, porque ficar 12 anos no clube, é inexistente essa possibilidade, porque os melhores são 12 anos. 12, pois. E apenas o Mundial, o Campeonato Gaúcho, no momento em que o Inter ainda era, podemos dizer assim, o rei dos estaduais, reis dos estaduais, e falava que o Tarcísio queria ganhar o estadual, apesar de já ter o Mundial, o Campeonato Brasileiro, ele falou, eu quero ganhar o estadual. Então, ele veio e conquistou o Pampa, e conquistou, claro, o coração. São dos gremistas que hoje, né, os nossos pêsames também, a família que perdeu, nós do Estado, nós esportistas, perdemos um grande ícone desse mês. Sem culpar, sem culpar os jogadores, porque eles são o que são hoje, porque as diretorias e os empresários e as CBFs e as instituições todas querem, porque saem ganhando. Era o verdadeiro jogador que jogava pela camiseta. Ele virou gaúcho, ele virou gaúcho, ele virou gaúcho, ele era gremista, sabe? Uma coisa que hoje não tem mais. O Tarcísio esforçava, o Tarcísio tinha uma coisa interessante. Até por ser velho, a gente teve a oportunidade muitas vezes de entrevistar ele em campo, foi repórter de campo, acredite se quiser. Tempo dos transmissores, a válvula, a Mário e o Marcelo. Falava mais que o narrador. Mais que o narrador. É, o narrador, o narrador, senão todo mundo querendo. O Tarcísio tinha uma coisa, mesmo quando ele não jogava bem, ele era importante para o Grêmio, sabe por quê? Todos os times que jogavam contra o Grêmio não usavam exclusivamente o lateral para marcar o Tarcísio. Eles puxavam o zagueiro para pegar só. Porque o Tarcísio, largando lado a lado, com qualquer lateral, chegava na frente sempre. Ele era muito rápido. O Tarcísio, se quisesse ser meio fundista, atleta olímpico, ele teria todas as condições. A velocidade dele é impressionante. Quem o viu jogar, os veteranos que estão assistindo a esse programa e que lembram do Tarcísio, sabe o que eu estou falando. Ninguém marcava o Tarcísio, o homem é homem, porque era difícil marcar. Ele não era driblador. Ele botava a bola na frente, pronto, ninguém vai pegar. Por isso que ele chamava flecha, né? Flecha negra. Falando de futebol, já está nas bancas a duzentésima, trigésima edição da revista Gol, com esta capa maravilhosa em todas as bancas da cidade. Desde ontem que eu não estou acertando as câmeras, é que eu sou nova numa coisa que vocês sabem, né? Está aprendendo. Essa é a capa da revista Gol, aqui algumas das suas matérias. Legal a ideia do Aveline, né? A capa. Sempre ele é maravilhoso, ele é brilhante, literalmente. Grenalizou. Grenalizou a Libertadores, olha que legal a capa. E a que ele me mandou a semana passada, que não tem nada a ver, mas que eu me esqueci, era essa aqui, tá? Só que eu esqueci. Então, assim, então vamos para o Aveline não ficar bravo comigo. Essa é da semana passada e essa é dessa semana. Falando do final do Campeonato Brasileiro, agora projetando o Libertadores da América, né? Ani, tu quer as revistas, tu quer uma... Eu fui presenteada pelas revistas. O ano de 2019 vai ser emocionante para a Grêmio Inter, porque vai ter um calendário. Eu ganhei também. Ah, então, vai. O Aveline é gentil conosco. O ano de 2019 para o futebol do Rio de Janeiro vai ser interessante, né? O Magno César ficou, disse para ti que ele entendeu sim o que tu disseste, só que tu disseste que era a América de Minas e a América do Rio de Janeiro. Eu falei a América de Minas? Ah, então foi a Aveline. Mas errou. Eu lembro que eu falei a América. A América falou. É, mas é a América do Rio de Janeiro. É verdade. A América... Dona Magno. O vermelhinho da Tijuca. Foi um grande exemplo da língua portuguesa, o Tarcísio flecha negra. Chama-se antonomasia ou antônoma antonomasia. Quando se dá um epíteto, quando se dá um eslogo a uma pessoa e a pessoa fica conhecida. Não precisa dizer Tarcísio. Flecha negra, todo mundo já sabia. E tu sabe onde de onde originou essa doença? De onde que? É, vamos de novo. Se originou essa doença, o Antônio estava com azia. O Antônio, o amigo do Mário, que é amigo... E o amigo do Rússio que está em casa. Do Rússio. Do Rússio que está em casa. O Rússio mandou outra peda que está assistindo o programa do Vasco Sanitário. O Rússio teve um mal súbito, ou ele está grávido, está embaraçado. Comeu mal da doença. Comeu alguma coisa estragada na noite de ontem. Não foi aquele batom. É, foi o batom no casaco. A gente do de barriga não dá olho roxo. Dizem que eu come fora. Olha bem a foto para ver. É, porque tem gordura, não tem assim a mesma tempero. O Magda Virose não dá olho roxo. Ele dá com olho roxo? Tem efeito colateral, tá? Olha bem a foto para a gente. Ah, eu vou olhar. Tem efeito colateral. Ele deve estar morrendo agora em casa. É furioso, ok? Sabe o que eu escrevi para ele? Eu digo, o que aconteceu com o nosso príncipe? Ele não respondeu, ele morreu, né? Aí fiquei insistindo. Está realmente mal. Aí, eu estou na enfermaria, não sei o que escrever. Eu mandei uma foto na enfermaria, assim, na cadeira. Ele manda, manda. É, aí ele disse, não vou hoje, não estou me sentindo bem, daqui eu vou para casa. Aí, eu disse, bá, tu vai dar uma chance para aqueles canalhas, escrevi canalhas, entre aspas, que são vocês, que são vocês, para eles pegarem no teu pé. Dona Magda, não deixe, me defenda. Estou tentando. Você colocaram um apelido nele que ele não gostou. Ai, qual é? O pequeno príncipe. Ai, meu Deus. Vamos ao WhatsApp? Vamos ao WhatsApp. Vamos ao WhatsApp. Para aí, para. Parou. 999-777-001 é o número do nosso WhatsApp. Não percam o programa de vocês. Parabéns pelo jornalismo de verdade. Sou fã número um do Vitorino, suas palavras são certeiras no atualidades. Gosto de todos, grande abraço. É o Marcos de Tramandaí. Já o Edmundo de Bento Gonçalves disse que viu na televisão hoje, que a televisão mostrou que os policiais foram na casa da idosa e entregaram ramalhete de folhas e a mesma. Até que, enfim, mostraram as boas ações de policiais, que até então eram omitidas. E quem mais? Boa noite. Eu e Isaías de Montenegro. Programa excelente. Nos acostumamos a ver vocês todas as noites. Não marcamos nada entre as 7 horas da noite e as 8h30, pois estamos ocupados com o nosso programa favorito. Um abraço a vocês, que sempre nos atualizam todos os dias. Um beijo para a minha esposa, Xana, que eu amo muito. Obrigada. Xana, beijo, querida, beijo. Fala, Ana. Também trazendo aqui a participação do pessoal do Facebook. A Lena e o Luiz estão também na nossa audiência. Já estamos tomando o nosso shima e assistindo vocês. Ele fala, né, meus sentimentos à morte, mas um beijo para toda a bancada que hoje o programa está sensacional. Posso mandar também, eu acho, olha aqui. O Benhur Marquiori, hoje, durante a nossa programação da Rádio Grenal, do Duplo em Debate, ele me disse, não estou gostando nada do Rússio estar do teu lado, então não sei, talvez ele possa ter uma influência nessa dor de barriga. Foi o Benhur, abraço para ti, viu, querido? Foi o Benhur. Obrigado, gente. Foi o Benhur. Foi o Benhur que fez o catifúmio. Fez mal para o Rússio. Fez o catifúmio negra preta e deu o troço lá, né? O Benhur fez mal para o Rússio. Foi, foi. Eles não estavam gostando do estado. Já que vocês estão na... O Benhur, relaxa, o Rússio não é perigoso. É, já que nós estamos nos beijos, vamos lá. No sábado passado, eu fui jantar na casa de uns amigos, da Juliana e do Carmo, e lá encontrei o seu Vladimir, que é o segurança deles. E eles moram ali no Las Brisas, e o seu Vladimir, quando eu entrei, disse, sou muito fã do programa de vocês, assisto todas as noites. Eu digo, mas o senhor tem que trabalhar, o seu Vladimir, o senhor tem que assistir televisão, o senhor tem que cuidar da portaria. O amor, o seu Vladimir. E hoje, lá na Federação, que aliás, tivemos um brilhante painel com a presidente da Piccadilly, o presidente da CVI, Vontobel, tá? E, ai, que feio, eu vou me esquecer da outra presidente. Ai, feio mesmo. Horrível. O Emerson Vontobel. O Emerson, não, Vontobel é esse que eu já disse. Eu vou falar na outra presidente logo em seguida. E foi muito... Eu vi uma notícia sobre a Federação, hoje, que eu tomei um susto. O que houve? A Federação, que é a privatização do Banho Sul. E, não, a Fê Comércio. A Fê Comércio. Não, 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 não. A Fê Comércio. A Fê Comércio. O senhor Vitorino, o senhor Vitorino. O que é a privatização do Banho Sul? Qual é, hein? Tu não foste no almoço? Eu não. Pois é, não me convida, mas desde que tenha esse presidente, os Carlos Bons, nunca mais me convidaram, eu devo estar defenestrada. É, eu devo estar defenestrada ou pelo presidente ou pela assessoria. Alguma coisa não está funcionando. O bom não é bom, é ruim. Mas a única coisa que eu achei, assim, realmente importante, me causou espécie, como diria. É a Fê Comércio. É a Fê Comércio que é a favor da privatização do Banho Sul. Tá, e por que que eles não convidam a gente? Porque se a gente for, eu dou um palmo nesse momento. Ah, pois é. Aí também não precisa convidar também. É, também. Deixa eu agradecer aqui, Magda, a professora doutora Ione Marisa Menegola. Ela é uma professora, mestre, doutora em literatura comparada. Escreve sobre a literatura brasileira e a literatura lusitana. Literatura comparada é quando você estabelece elos de ligação entre dois conceitos literários. O português e o brasileiro. A professora mandou uma coleção de livros maravilhosos, onde ela fala que o mito rouba a linguagem. Quando ela fala de essa de Queiroz, ela faz uma viagem pela obra. É, mitifica, faz uma viagem na obra de essa de Queiroz. E também me mandou a linguagem do silêncio, que é também um tratado sobre a linguagem subliminar que todos nós dominamos. E também uma coletânea em que a professora doutora participa, que é o desafio da educação para os novos tempos. Onde tem um artigo dela muito interessante. Professora, muito obrigado pela sua lembrança, pelo seu carinho. Livros como esse, que tratam de literatura e que não falam de Nietzsche e essas coisas, eu lembro, certamente. É, mas o senhor é um mal agradecido, porque quem trouxe os livros fui eu. O seu Mário, que está chateado com os jogos, só fica... Porque o Mário manda os livros para ti e tu não vai lá agradecer, não vai lá fazer tua parte. Eu falei mal do Nietzsche, não falei mal do senhor. Não, mas a ilação foi... Eu só gostaria de chamar a atenção, esse livro, Desafios da Educação para os Novos Tempos, é fantástico. Porque o que está acontecendo no mundo? Foi feita uma pesquisa que aponta que as novas gerações estão muito, muito mais expostas à tecnologia. Claro que a tecnologia é fantástica para o aprendizado e, sem dúvida nenhuma, há muito ainda a evoluir. E, certamente, a nova geração possivelmente não vai ler em livros, vai ler de outra forma. Mas o que está acontecendo hoje no mundo, não só no Brasil? Entre 10 e 19 anos, as nossas crianças e adolescentes estão 7 em cada 10 no celular, assim que acordam. A primeira coisa que esses jovens estão fazendo ao acordar é buscar o celular. Segunda coisa, 80% desses jovens de 10 a 19 anos dormem com celulares. E a gente sabe que a radiação é uma questão que muitas vezes afeta o cérebro, já tem estudos sobre isso, que sugerem e pedem à Organização Mundial da Saúde que nós evitemos o celular ligado enquanto dormimos. Pega fogo, ele aquece e bota fogo na casa. A Samsung foi processada. Inclusive, também, 45% dessas crianças e adolescentes nunca se desconectam. Estão sempre, sempre com o celular. Então o Chicão é o adolescente da bancada. No Brasil, e ao mesmo tempo, no Brasil, 62% dos nossos adolescentes de 15 anos ou mais não fazem nenhuma atividade física, o que é fundamental para a saúde, para a felicidade, para o bem-estar geral. E a Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças até 2 anos evitem a tela. No entanto, nos Estados Unidos, 90% das crianças americanas até 2 anos estão mais de 2 horas com tela. Então, há um movimento que precisa ser melhor acolhido. É uma realidade das pessoas. E esse assunto da educação é fundamental. Porque se as escolas fizerem bastante desenvolvimento, onde as atividades sejam lúdicas, interessantes, essa turma, quem sabe, se interessa mais pela vida real e menos a vida virtual. Eu dizia, eu falo, vou continuar dizendo. Só no rabicho que a Roberta falou. Vai, vai no rabicho da Roberta. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que rolou a semana até na internet, que os estudantes, as crianças, preferem ficar sem comida que ficar sem internet. Sim, claro. E outros problemas... Mas, Chicão, só para tu terem uma ideia, crianças entre 3 a 5 anos, 14% delas não sabem amarrar o tênis. Mas, 60% delas, 66% delas... E aí, vocês esperam que os jovens sejam empreendedores, que os jovens sejam não sei o quê. Vão ler livros... Óbvio que não, né? Óbvio que não. E outras questões de saúde também têm muito impacto com relação a essa grande exposição, como, por exemplo, miopia. Não tem tanta miopia... Não, problemas de coluna. Problemas de coluna, exatamente, aqui, né? Não, e quem fica assim, ó, que fica deitado e fica assim no telefone. Agora, também, a gente sabe de estudos... Tem que tirar o telefone para o banheiro, para tomar banho, dando banho... É, e perde o telefone. A Motorola fez um... É, fez um... Fez um para se tomar banho. Isso, exatamente. E, Magda, o interessante é que também nós temos a educação 4.0, que são investimentos que os educadores estão fazendo justamente para acolher essa nova geração que chega. Nós estamos num novo século. É uma nova geração. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa acolher essas novidades. Mas existe um corpo humano que, não importa a tecnologia, precisa ser atendido. Eu tenho um amigo meu que transa com o telefone. Tá, aqui. Eu quero dizer o seguinte, eu fui interrompida... Ué, vai pra tudo, Dan, foi? Eu fui interrompida, ó, que eu tava dando meus abraços aqui, quando o Gustavo Vitorino atravessou o Viamão Lotá. Rudimente. Eu quero dizer, porque eu comecei a falar na Federação, para dizer a vocês... Mas você também me interrompeu rudimente. Sim, mas é porque tu tá dizendo uma coisa que... Mas é que todo mundo faz, meu amor. Esse programa é um programa que eu adoro. Não, 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 não. Eu te adoro, adoro tu, é tu, tua tua bola e tua tua lata. Mas eu cheguei perto de ti e você tira o corpo. Dizem que tu quer saber quando uma mulher gosta de tu, tu abraça ela, vem... Eu tô falando isso. Tá, olha aqui, ó. Eu hoje na Federação, estava no almoço, tá? A Andressa Nol. A Andressa Nol é do Costão do Santinho. E ela, ela, ela me encontrou comigo ali, enfim. E ela ficou muito, muito feliz que tinha me encontrado, porque a mãe dela é a nossa telespectadora diária, assídua, gosta de todos nós. A Dona Annelise Nol, que é a mãe da Andressa Nol. Dona Annelise Nol, um beijo para a senhora, obrigada pela audiência. Carla. Já que está falando de futebol... Não, deixa a Carla falar um pouco. O Tite arrumou uma encrenca hoje também. Tá, depois nós falamos de futebol. Tá, a gente pode falar primeiro no WhatsApp. É, primeiro no WhatsApp. Depois de futebol. O Fábio diz para a Roberta que ela comendo uma maçã e tomando uma água dá uma limpada na roquidão. Peço desculpas, eu tenho esse pecado. O João Jorge Mendes, boa noite, são o fã incondicional desse programa, parabéns pelo excelente jornalismo, um abraço a todos. Ele é de Porto Alegre. Senhora Carla, senhores advogados da bancada, podem me responder quem praticou o maior delito? Dizer que tem vergonha do STF ou dizer que o STF tem muitos ministros acovardados? Carlos Justo Paulo, de Porto Alegre. Quem disse isso? O Lula, né? Ah, mas aí é os coleguinha, é para só efeito de consumo externo? É só para efeito de consumo externo. E o nosso outro telespectador pede para que a gente comente o vídeo que circulou do cão que foi morto em São Paulo, num supermercado. E também temos uma telespectadora falando aqui disso. Uma estupidez, uma imbecilidade humana. Eu acho que o animal na face da terra é um ser humano. É, com certeza. Vitorina, eu vi as imagens do cidadão, do guardinha lá com um pedaço de cano correndo atrás do cachorro. É verdade. E batendo, as imagens são fortes, né? Ele sai atrás de um carro, mas se vê ele levantando. Imagina o que ele não deve fazer em casa, com filha, com mulher. Mas já foi identificado, já foi identificado. Interessante, até curiosa. Hermenegildo Zenga, todo mundo conhece, é considerado uma das maiores grifes masculinas do planeta. É verdade. E tem uma loja Hermenegildo Zenga no Rio de Janeiro, ela foi fechada, sabe por quê? Quem mantinha a loja? É, cinco clientes. E dos 25, 23, ela não na Lava Jato. É, é, é. Exatamente. O Machanel também fechou. E é, e tem outras coisas que fecharam e que vão fechar também. Porque só quem está envolvido na Lava Jato, ou no tráfico de drogas, ou no tráfico de drogas, é que consegue isso. Agora, quem consegue muitas coisas é quem quer comprar um carro novo, né, Gustavo Torino? É verdade. E olha, para comprar um carro novo, esse é o mês, viu? Agora, para você que sempre quis ter um Kia, a Sam Motors está com uma promoção imbatível de fim de ano. É o Black Heard Hand Kia Sam Motors. É, Kia Sportage com bônus de R$ 7.200. O Kia Cerato com bônus de R$ 6.500. Você não pode perder. Leve seu semi novo na troca e faça o test drive. Troque de carro? Mude para a Kia Sam Motors. Essa promoção é realmente imbatível, é imperdível. E isso vai até o final do ano. Corre para a Sam Motors e garanta já o seu Kia Zero no Black Heard Hand da Sam Motors. Gustavo Torino, vou entrar na troca. Deixa eu só dar o endereço da Sam Motors. São em dois endereços. Na Ceará 370, ali pertinho do aeroporto. Ceará 370 e na Ipiranga 8113. Fica bem ao lado do pós-venda da Kia. Black Heard Hand Kia Sam Motors. Mudar faz bem. Mude agora. Vou dar um toque daqui, aqui é interessante, não só para a amizade do Jefferson de muitos anos, porque eu já andei com todos os carros, tive um programa de automóvel na televisão, depois eu andei o automóvel, agora eu estou só caminhando. O Kia Sam Motors tem um carro chamado Cerato. Esse carro já teve um nome meu, Cerato Tofani, há uns seis anos atrás com o Jefferson. Esse carro hoje é o melhor custo-benefício. Ele é melhor que Civic, que Toyota, que bababá e tudo. E é mais barato, Magda. 74 mil é um carro que tu desdava no Géber, vai para os 70 que toma a formadora de opinião, e o carro é um lúcio. Olha, ele já vendeu, me deu desconto, o Jefferson. O Jefferson dá para os 70 para a Magda, porque a Magda não é um carro, vai vender mais caro. E o meu vai ficar o tapa, o tapa. A Ceterótica, depois de usar o visual da Magda, Prada se tornou MyGriff, tudo é grifo lá na Ceterótica. E está cada vez melhor. Justiça, deixa eu fazer um convite aqui para as pessoas, porque é uma coisa, um dia importante. E independe da sua religião, independe do que você faz, mas para as pessoas que têm acesso ao centro da cidade, que costumam ir ao mercado público, o pai Paulinho está mandando um convite aqui. Primeiro, ele alerta que nesse dia 8 de dezembro, que é no sábado, é o dia de Nossa Senhora da Conceição, e que é o orixá das águas doces, é equivalente ao sincretismo, a mãe Oxum, a dona do amor, a dona da fertilidade e a dona do ouro. Então, vai ter uma festividade nesse dia 8 lá no mercado público, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, também conhecida como 18 horas, né? É o 15º ano de festividade, então o convite é para vocês irem lá receber graciosamente um aché de amor, saúde e dinheiro. Esse é o convite que o pai Paulinho está fazendo. Então, vamos ver que esse é um momento muito importante de reflexão e da busca da paz. E por isso que neste dia é justamente o dia desta santa. Mandar um beijão, pai Paulinho. Pai Paulinho, querido. É o grande protetor dessa bancada. É verdade, ele gosta muito de nós. E o César, aqui de Gramado, pergunta se o Marni já teve uma rádio em Gramado. Tive, tive sim, a rádio foi a primeira rádio da Serra, daquela região, foi minha, aquela rádio foi minha, e o outro sócio que eu tinha na época, né? A rádio... O Marni foi muito bem de vida. É, a rádio foi muito bem. Depois distribuiu nas merenderências. Não, o Marni foi um homem que tem... Entidade gilantrópica, foi todo dia. Entidade gilantrópica, tinha CNPJ e tudo. O Chiquão, o Marni foi vítima... O Marni foi vítima... De mulheres? De mulheres rápidas e cavalos lento. Mas que barba! Isso aí, tu não poderia... Olha aqui, primeira coisa, vamos respeitar o telespectador de Gramado, que fez uma pergunta ao Marni. Deixa ele respeitando, depois vocês caem na gandada. E aí, que eu falo. Você tá na placa, lá na entrada. Tá bom. Sim, tá ok, correto. Eu só queria fazer uma ilaçãozinha ao que foi falado a respeito dos celulares. Hoje, a Samsung assinou um protocolo reconhecendo câncer em mais de 200 funcionários. É verdade. Viu? A Samsung, hein? Olha, a grande multinacional chamada Samsung, assinou esse protocolo reconhecendo em 200 e tantos funcionários que lidam com esses equipamentos, com essas baterias. É a construção das baterias que a gente pode lidar altamente. Então, assinou o protocolo reconhecendo, não sei quais são as providências, cabíveis, no caso, devem ser indenizações e tal, mas nada compensa, mas pelo menos a empresa reconhece. Então, quando a dona Roberta falou a respeito disso, dessa loucura do celular, você não consegue mais falar com as pessoas. Temos colegas aqui, não vou dar o nome, mas ele deve estar assistindo agora, que trabalha comigo. Ao meu lado, ele é careca, ele é careca, não é o... Que comeu mal, ele estava ligando? É, outro careca. Ele é Pedro, o nome dele é Pedro. Não vou dar o sobrenome dele, mas é a Fonseca. Não se consegue falar, ele está sempre naquele... Tudo bem, Pedro? Hã? 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 Não sei se é de careca, cabeluda, é todo mundo com a loucura pelo celular. Até o senhor Vitorino, que não olhava o celular, agora está louco pelo celular. O senhor olha o celular do Vitorino, namora para o celular, manda nudes para o celular, ele manda nudes para o programa. Durante o programa, adira o nudes do Vitorino. E as mulheres se insumem dele. Ele tem o arquivo de fotos, ele tem o arquivo de fotos, os nudes dele. Tem arquivo, tem arquivo. E o Pelado só... Agora ele está mais confortável. Não, mas tu diz que tu é lindo. Não, quem diz que é lindo é o troço aí. O troço? Como é que chama de troço? Eu sou filho. Eu sou filho. Mas a senhora quer... Mas vocês são isso. Só chamar a atenção... O pequeno polegar e o pequeno príncipe. O que o Marne falou traz um assunto importante, que é para que as pessoas não entrem em pânico. Quando a gente falou que o componente das baterias de líria cancerosa, é porque as baterias são blindadas, tá gente? Quem trabalha no sistema de blindagem, na manufatura, é que acabou ficando exposto. Mas essas baterias são blindadas. O que a gente quer dizer com isso? Nunca, em hipótese alguma, quebre ou arrebente uma bateria de celular. Tanto é que os celulares modernos, eles agora veem que a bateria é embutida e inacessível. Não pode trocar. Para você trocar, tem que levar em uma assistência. O que aconteceu nessa madrugada, então? Foi a bateria do... Foi a bateria do... Foi a bateria do... Olha aqui, ó. Eu acho que enfiaram a bateria do... Olha aqui, ó. Deixa... Nada, nada, a mancha de batom enfiaram a bateria. Deixa, deixa eu lá. Chegou, chegou, chegou. Deixa eu fazer uma justiça aqui e dar a informação correta. É um descalabro. Hoje, no começo do programa, eu não consegui dar a informação correta para os senhores, mas a informação correta é de que Otomar Vivian será o chefe da Casa Civil no governo de Eduardo Leite. Isso foi acertado, foi anunciado hoje pela manhã, perto do meio-dia, e às 14 horas, Otomar Vivian já estava em reunião com os representantes das bancadas da Assembleia Legislativa. Otomar Vivian, além de ter sido deputado, ele está, teve no governo da Ieda, né, Gustavo Torino? Sim. Da Ieda Cruz. A frente do IP. Ele esteve à frente do IP muitos anos, ele sabe tudo de IP. Mas já tem tempo para a gente levantar a questãozinha? Eu não conheço o seu Otomar Vivian a ponto de fazer alguma crítica a ele, certo? Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu não o conheço, desconheço o seu trabalho, coisa e tal. Mas ele é professor de educação física e já está há um bom tempo pendurado na máquina pública. Pois é, mas ele tem feito trabalhos maravilhosos, como fez no IP. O IP está muito bom, né? Não, sabe, Torino, é que tu querer dizer que o Bolsonaro no quarto ano no Brasil vai estar a mil, nós vamos estar tudo rico. É a mesma coisa que está dizendo o Otomar Vivian. Vamos torcer pelo... É, eu acho, antes de tu falar mal, uma pessoa tem que ter cuidado. Eu não estou falando mal, só que eu acho que... Não, tu não está falando mal. Foi secretário não sei o que, foi presidente não sei o que, foi o dia a dia, foi não sei o que, tanto, tanto. Acho que ele é... Então, décadas do sol, no caso de público, pra outro... Acho que ele é efetivamente a melhor pessoa para tratar dentro da Assembleia com os seus pares. Acho que ele é um excelente articulador, sempre fez um excelente trabalho, essa é a minha opinião. Tem trânsito. Tem trânsito, tem trânsito, conversa com todo mundo, tu também conhece ele. Tem trânsito, é uma pessoa ponderada. Sem dúvida, sem dúvida. É uma pessoa que eu confio bastante. E eu espero que ele faça o Gustavo e o Torino engolir a língua. O senhor Vitorino tem uma língua viperina. Não, não fica... Ele é uma pessoa séria. Tu está aí, tu na carona, é pior, tu tem uma opinião ou tu não tem. Eu estou recebendo a mensagem aqui. Manda aí o Lutz, o resto nós podemos combinar. E o Vitorino, eu disse assim, ele é uma pessoa séria. É, não o Vitorino, o Otomar Viviano. É, o Otomar Viviano. Não, como não o Vitorino? E outra coisa, outra coisa que eu tinha que falar, que eu achei excelente, foi a reunião que o governador eleito, Eduardo Leite, teve na casa da senadora Ana Amélia Lemos. Os dois conversaram, ela disse que não houve nem momento algum convite para absolutamente nada. Conversaram porque ela tem um... Ela é atuante na sua área, como senadora. Vai sair, eles conversaram sobre o mestrado que ele fez agora, o curso que ele fez em Oxford, que eu acho que é o que a Ana Amélia vai fazer. Que a ideia dela era parar primeiro, passar um tempo fora estudando. E que ela disse para ele que quer muito e acha que pode ajudar muito o Rio Grande do Sul com todo o conhecimento e o trânsito que ela tem. E é uma pena que uma mulher como a Ana Amélia Lemos fique fora da política no momento em que nós necessitamos tantas mulheres. Ela está sendo até pensada para o Ministério de Comunicação, mas eu acho que ela é muito mais do que isso. Quando ela foi para o lado do Alckmin, ela fez a opção contra o voto e contra o povo. Ela não pode também querer agora... Eu acho que ela é um bom nome e deveria ser aproveitada dentro do Ministério, porque a Ana Amélia Lemos conhece todo mundo dentro de Brasília, onde já morou há muito tempo. O Senado todo tem muito para contribuir com o Brasil e também o Rio Grande do Sul. Depende das pessoas. Eu acredito que ela tem muito contribuído. Ela foi desconstruída pelo PT à época da eleição em que ganhou o Sartori. Ela foi totalmente desconstruída e destruída por causa de uma aposentadoria que ela tinha, negócio da outra empresa de comunicação. Não, que aliás ela foi, ela se deixou levar, né? Porque a empresa que ela trabalhava, ela era funcionária da empresa. Tinha, mas normal. Ela era funcionária da empresa e ocupava e ia porque ela era casada com um político. Quer dizer, então... Mas enfim, isso é uma coisa do passado. Mas eu quis enfatizar porque eu acho importante essa aproximação e tomar que a Ana Amélia seja ministra de alguma área e que contribua para o Rio Grande do Sul. Ou então que seja secretária aqui. Aqui também, se não for, que tão quietinha e tá nossas finjas. Fala, querido. Não, já que falávamos sobre saúde, sobre saúde e a importância de se cuidar. Estamos chegando ao mês de dezembro e é o dezembro laranja. Foi instituído assim pelos médicos que falam a respeito do câncer de pele. Agora começa a temporada de praias para ir buscar aquela relaxada no litoral, mas sempre com consciência, buscando sempre voltar bem. Assim como a doutora Roberta, que tá preta? Eu tô preocupado muito com o branco. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Imagina, meu Deus do céu, eu trabalho bastante. Mas eu quero dizer que eu realmente adoro o sol, eu sou a favor do sol. E a gargantinha? Eu sou a favor da vitamina D. Eu amo sempre passando pro doutor solar. A gente tem que ver, é branca, que é um papel, tá preta, ela tá passando muito. Ela só fica oito horas pro dia do sol. E também trazendo outra informação muito bacana, que foi publicado nessa semana no The Lancet, que é uma revista na questão médica importantíssima no mundo, já anunciando que foi realizada um ano atrás e seis meses o primeiro nascimento de um útero doado. Depois de uma situação aí que aconteceu, um falecimento, houve uma doadora, uma mulher que não tinha possibilidade de ter filhos, ela recebeu esse útero, conseguiu ter o seu primeiro filhinho. Hoje já tem um ano e seis meses a criança, ela não quis ser identificada, mas a criança passa bem, tem toda a saúde. Então, ainda bem que isso deu certo e não aconteceu em nenhum lugar nos Estados Unidos, na Holanda. Muito pelo contrário, aconteceu esse transplante em São Paulo. Então, parabéns aos brasileiros que são pioneiros na questão dos transplantes. E o primeiro bebê, querendo ou não, é brasileiro do transplante. E qual o hospital foi feito? Foi feito no Albert Einstein, em São Paulo. Se eu não me engano. Hospital de referência. Eu tô recebendo mais torpedos aqui que a Carla. É curioso. Todo mundo querendo nudes. O Chicão me arrumou o sarão pra me coçar. Manda, querido. Mas eu mando, vai que cola. De repente cola. Mas vai que espalhe. É que nem travesseiro. Claro que tem alguém me upe, alguma coisa assim, que acha que é tudo. Eu acho importante a gente conversar. Tu disse que tu era feio. Não sou eu que tô dizendo. Eu sou feio, peladão. Eu sou feio, peladão. E o rujo que tu acha? Horrível? Branquela. Ele viu o rujo pelado, Balé. Ele viu o rujo pelado. E deixa respeito o coleguinha que tá doente. E ele não tem direito a ver que o coleguinha tá doente. A barata branca? A barata branca? Fala, Roberta. Eu gostaria de trazer a informação. Eu acho importante a gente tratar desse assunto pro telespectador, que é o seguinte. A Câmara dos Deputados aprovou agora, no final da tarde, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem lá no final da tarde, né? Bem lá no final da tarde. Olha o que eles aprovaram. Eles aprovaram uma flexibilização na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é tão importante pra gente não exceder os gastos públicos, que é fundamental pra gerar o avanço na economia, pra trazer novos empregos. E essa flexibilização diz o seguinte, que se os municípios quebrarem o limite dos gastos públicos com o pessoal e em oito meses não reverter essa situação, não vão ter nenhum tipo de sanção. E isso impacta sem dúvida nenhuma nos municípios. Por quê? Porque são municípios que muitos deles estão precisando da reforma previdenciária. Tem muita gente que não consegue desenvolver projetos prefeitos, porque tem ali um gasto já definido. Então, eu gostaria de ouvir a bancada nesse assunto, porque é muito importante. Eu acho que foi uma irresponsabilidade na Câmara Federal. Pois é, é uma irresponsabilidade. Enfim, olha como o mundo é pequeno. Luciana Loureto, que é a nossa telespectadora assídua, ela diz o seguinte, Sérgio Reis foi meu padrinho de formatura de jornalismo e me ajudou a fazer meu TCC. E um dia ele me incentivou a fazer o caminho de Compostela. É verdade. Meus sentimentos aos amigos, aos familiares, enfim. Eu li o livro que ele escreveu depois que ele fez o caminho. O livro, li em dois dias, me apaixonei pelo livro, li em dois dias o livro. Foi um livro fantástico dessa viagem que ele fez. Aqui no WhatsApp, boa noite, bancada, Estrelar. O Tarcísio foi tão gigante como vereador, como foi como jogador, diz o Marcos da Cidade Baixa. Sobre o assunto dos celulares e das crianças. Carla, o pior sobre as crianças e o celular é que estão escrevendo no colégio, igual escrevem no celular. Eles abreviam tudo, não dá para escrever nada. Tudo que a gente não entende. É um horror. Depois aqui também... Boa noite, Carla. Tomara que eu esteja enganada, mas Bolsonaro é só fogo de palha, não vai resolver muita coisa. É que nem refri, depois da metade acaba o gasto. O trabalho é de alvoralho. Eu adorei. É, adorei, adorei a comparação. Olha, se ele trabalhar um mês já vale a pena. É, mas não vai. Perto que fizeram com o país. É, pois é. Magda, eu quero mandar um abraço aqui para o Carlos Pena. O Carlos Pena, para quem não sabe, eu falei uma vez aqui no programa, ele é um historiador, jornalista, historiador aqui de Porto Alegre, que gosta de trabalhar de forma tópica, de forma concentrada. Ele escreveu um livro contando a história do município de Alvorada, um município jovem, que era o antigo Paço do Feijó. Depois ele lançou e está lançando o livro Zona Norte, contando a história da Zona Norte, é onde o Grêmio cresceu, o Grêmio começou na Zona Norte e voltou para a Zona Norte agora. Ele retrata personagens, conta a história da Zona Norte. Muito bem, está lançando o volume 2 da Zona Norte e o lançamento vai ser na próxima semana, Magda, na livraria Cameron, ali no shopping Bourbon Valle. Não, Bourbon Valle. É, no Bourbon Valle, livraria Cameron, no shopping Bourbon Valle, no dia 13, próxima quinta-feira, não é amanhã, melhor, não é hoje, é na próxima quinta-feira, dia 13, a partir das 18 horas, na livraria Cameron, do shopping Bourbon Valle, o Carlos Pena vai estar lançando Zona Norte. Fazemos parte dessa história, onde ele conta tudo da história da Zona Norte, da cidade, o Grêmio, os personagens, as pessoas, as empresas, as indústrias. É muito legal. E é um bairro que tem uma história maravilhosa. Tem uma história maravilhosa e que hoje é o bairro que mais cresce em Porto Alegre, porque Porto Alegre cresce hoje para a Zona Norte. Então, Pena, parabéns pelo trabalho. Livros assim deveriam fazer parte das bibliotecas, dos cursos básicos. Porque é uma história, né? O livro também vai ter que ficar na biblioteca. Sim, exatamente. As crianças vão adorar, né? Não, as crianças não, mas ele vai contar a noite de Porto Alegre durante um bom tempo. Então, eu quero dizer para vocês que essa semana, eu acho que foi na segunda-feira, foi lançado este livro aqui, ó. Navegando Através dos Séculos. Esse livro foi escrito por uma avó e uma neta. É um romance e conta a trajetória da família Guterres, um dos troncos seculares do nosso estado do Rio Grande do Sul. E faz isso entrelaçando aspectos históricos, memórias, realismo mágico. E tem como cenário a cidade de Laguna, o continente de São Pedro e a estância de São Brás. São guerras, revoluções, paixões, homens desbravadores, índias e mulheres corajosas. Uma saga. A saga, uma saga. Foi escrita a quatro mãos e muitos corações, mesclando a fantasia com a realidade. Como um umbu que reage aos extremos do clima e floresce em meio a secas e geadas, a família Guterres é vitoriosa, cruzando desafios com a sua história. Marlene Canarim Danese, que é natural de Salvador, mas gaúcha de coração. Ela é fonoaudióloga, jornalista e tal. E a sua neta. Marlene, eu vou te dar de presente, porque é o tipo de livro que tu vai gostar de... Não, é verdade. O Marlene não se adapta a esse tipo de livro? Não, o Victorino não. Até pode, seu Victorino. Isso aqui é nude agora. Não sei, é, vocês que entendem dessas coisas aí. Não, achei, olha, maravilhoso esse Victorino, vou ter que ler. Lá vem. Quando ela explica antes, é porque... O cabelo do Victorino parece a caatinga do Nordeste, galhos secos e chão batido. Como é que é o negócio? Caatinga do Nordeste. O que que é o caatinga? O cabelo. O cabelo. O cabelo. A minha cabeça? Galhos secos e chão batido. Sim, eu tenho, é rala aqui a parte de cima. Não, querida, que tá espetado, eu te disse hoje que tava espetado. Eu busquei uma imagem da caatinga, realmente, dá uma olhadinha. É, eu disse quando eles, eu digo, Gustavo, vamos passar um óleo, alguma coisa no seu cabelo, que tá muito assim. A Magna já fica até com o sprayzinho na mão, assim, ó, pra dar a mão. Olha, Catinho, olha, Catinho. Quando eu corto o cabelo bem curtinho pra ficar espetadinho, eles me xingam. Quando eu deixo o crecheio que fica alisado, eles me xingam. Quando eu não corto, eles me xingam. Olha, Catinho, olha, Catinho. Deixa bem curtinho. Bem curtinho, um dedo só. Fica semi-careca, é isso? É isso, mas eu já disse pra ele, o Jorge Costa também, que é pra mim, se ele disse que não. Vou fazer isso, vou acerto. Porque as dicas de vocês não estão dando certo, vocês me xingam. Não, eu não tinha, não, é só tu olhando o espelho, tu os cabelos tão assim. Não, é o susto que eu tomei lá. Ah, bom, então tá. A gente olhou no espelho e aí se arrepiou. A gente se olhou pelado e ficou assim. Marlon, parceiro, se a Ana gosta, pode postar pra Ana. A gente já tava olhando o livro, assim, olha lá, muito bem. O Jorge começou a ler o livro do programa. Marlon, os aniversariados. Vamos ao primeiro aniversariante de hoje, o senhor Fritz Lang, realizador e argumentista e produtor cinematográfico austríaco. Ele fez, criou o pica-pau, lembram? Lembram? O personagem do pica-pau, né? Agora recriado nas caelas. Cai galinha. Não, mas eu não sei imitar pica-pau. Imita direito, como é que imita pica-pau? É, o pica-pau... É, é, é. É, ele sabe, tá se fazendo de magia tataca. Ele foi pros Estados Unidos. Pica-pau é o pizinhinho, hein? Parou. Foi pros Estados Unidos e fez o pica-pau se tornar um pica-pau famoso no mundo inteiro, né? Agora estará no live action da Disney, né? Um dos filmes mais aguardados para 2019. Você vê que as boas ideias... Repaginado. As boas ideias sempre continuarão aparecendo. Outro, o Sony Boy Williams, que é um músico americano. O Tatito Somoza, político da Nicarágua, o Anastácio, que foi derrubado, né? Foi derrubado pelo senhor Daniel Ortega, pelo grupo, pelo Luiz Sandino, o grupo que representava o Luiz Sandino, que foi assassinado naquela época. Os sandinistas, comandados pelo senhor Daniel Ortega, que tomou conta e quer se perpetuar no poder. O comandante zero também. É, quer se perpetuar no poder, né? Como todo o processo de esquerda na América Latina. Quer ficar com o Cuba, desde 1959, no poder. O Ricardinho Little Richard, músico americano, completando hoje 86 anos hoje. O José Carreiras, tenor espanhol, completando hoje 72 anos de idade. Uma das grandes figuras da música. A minha maior, né? Eu gosto, eu também acho ele. É a voz mais... A garotagem. O Pavarotti está muito... E o Plácio do Domingo. Muito picos de voz. Eu gosto mais de... E o Carreiras não é uma voz mais agradável. Eu gosto, mas é verdade. Espanhol. Egberto Gismonti, compositor brasileiro maravilhoso, completando hoje 71 anos de idade. Ângela Rorô, 69 anos de idade. Ângela Rorô. Tinha que ela tinha mais. Oswaldo de Oliveira, treinador de futebol brasileiro, já está com 68 anos, o Oswaldo de Oliveira. Esse cara casado com uma gatíssima vida em Português. É. O jornalista Carlos Nascimento, completando hoje 64 anos. Trabalhamos juntos na TV Record. Uma época ele apresentava o jornal, ele apresentava um programa pela manhã. O Marne viveu muito bem, viajou o mundo, olha tudo o que ele conta, viajou o mundo todo. Eu quero cumprimentar o Silvio Santos nesse caso, porque o Carlos Nascimento ficou muito doente, apareceu um câncer, um câncer no Carlos Nascimento. Foi bem na época da renovação de contrato. São Paulo é o seguinte, você faz o contrato de dois anos com a empresa. Terminou o contrato, a empresa não se manifesta, já era, meu amigo. Eu comorei muitos e muitos anos de São Paulo, conheço bem o esquema. Aí, sabedor que o Carlos Nascimento estava doente, ele mandou na casa, ou mandou no hospital, um contrato com a renovação já para mais dois anos. Uma atitude corretíssima do Silvio Santos. Dizendo que ia arcar com um tratamento, né? E foi o que aconteceu. Leila Cordeiro, vocês lembram da Leila Cordeiro? Leila Cordeiro e Eliakim era hoje. Eles criaram o estigma de que todo casal que se apresenta na televisão é casado. Eles achavam que eu era casada com o Clóvis, eles acham que todo mundo era casado. E agora acharam que eu era casado com o Vitorinho, não houve casamento, né? Não, 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 só um minuto. Aconteceu, mas não houve a consumação. O que que é a consumação? Não houve o entretanto. O piriri, papapá. É a conjunção carnal. E aí, Vitorinho, negou fogo na hora? Não, ela queria só me pegar, não queria compromisso. Eu... Eu ia falar da Leila Cordeiro, sei lá, 62 anos de idade, a Leila Cordeiro. Uma vez me apresentaram para a Leila lá no Rio de Janeiro, e aqui um camarada maravilhoso, cordial. E aí, eu com o meu, tudo bem, Leila? Me dá a sua mão aqui. Como é que vai? Assim? Ela faz isso rápido. Tem favor, a gente não aperta também. Mas tudo bem, faz. Pode ver se é o momento, né? As pessoas têm determinados momentos que são... Não, mas não precisa ser que nem o seu ruxo fique. O Vitorinho não pode apertar a mão dele, viu? Vai apertar o seu ruxo, como é que ele dá? O Rafinha Bastos, completando hoje 42 anos. O Rafinha Bastos, um abraço para o Rafinha Bastos, é aniversário no dia de hoje. Também o Luciano Vieto, que é um futebolista argentino. Não sei se vocês conhecem, esse futebolista não deve ser muito conhecido. Se vocês conhecem futebol, não sabem quem é. O Vieto, 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 Vieto. Bom, são esses os aniversários. Mas eu só queria, indo na sequência, de dar um elogio para o novo presidente mexicano. A primeira providência do novo presidente mexicano acabou com o foro privilegiado para o presidente. Primeira providência. Diz que deve ser legal, mas a gente vai dizer que vai fazer para os médicos cubanos. Não, e outra coisa. Vai pegar? Mas, com todo respeito, eu não gostei do presidente mexicano. Gente, só um pouquinho. A Roberta está falando e não está entendendo nada. Fala aqui, Roberta. Marne, eu discordo dessa ideia. Adoraria que o novo presidente do México fosse um craque, porque nós precisamos da economia mexicana forte. Agora, ele é uma figura extremamente esquisita, para não dizer contraditória, porque ele é... Realmente, ele tem atitudes, parece um comunista. No entanto, ele está chamando para si pessoas super liberais, que são empresários, que são... Eu uso o dele, já. Eu uso o senhor, 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 eu uso o senhor. Há outro parecido com o Lula, o Lula 1. Me chama muito a atenção. Só que o Lula 1, ele é muito amigo da turma. É, ele é socialista, ele é bolivariano. Exato. Ele já chamou os médicos... Mas eu dei os parabéns por uma atitude, eu não estou dizendo que dá uma... Mas é que é uma cogia. Mas é que você não deixa as pessoas fazerem o seu comentário. Tem que ser da hora que vocês querem, do jeito que querem, não é assim. O meu é 10, quando o telespectador quer saber, você aperta a mão do Vitorino quando ele sai do banheiro. Qual relevância? Bom, Marlon, isso é assunto para a produtora que já está fazendo as anotações. Já está fazendo as anotações. É psicopata, pô. É, já, já, já foi diagnosticado. As pessoas mandam mensagem que a Jade quer dizer que o Chico é psicopata, cuidado. Você está com medo de mim, dona Maria. Ah, não sei, mas eu acho que vocês têm alguma coisa... O Chico engoliu bateria e outras coisas. Ah, não sei, não sei. Olha aqui, eu lipo e bocado. Olha aqui, eu lipo e bocado. É, também precisava mesmo engolir uma rolha. Mas pelo que vocês estão falando, ele precisava engolir uma rolha. Não, e muquirana a gente queria engolir uma de prástico. De muquirana. De matéria, de matéria. Matéria prástica. O que é muquirana? Muquirana é contido, econômico. Econômico? Econômico, contido. Muquirana é um coisa bem pequenininha. O sujo falando do mal lavado. A muquirana... O sujo falando do mal lavado. Eu sou mais mão aberta que eu conheço. Só se for para bater em alguém. Tu sabe que foi casada com ele. O sujo falando do mal lavado. Muquirana está no cabelo. Muquirana não gasta em nada, nem no sacramento, que durou dois dias. Nem pão comprava. Eu lanço um desafio aqui. Eu lanço um desafio aqui. Mandem mensagem para a dona Carla, lá que a dona Carla vai ler. Alguma dama que alguma vez tenha privado a minha companhia, que eu tenha permitido por a mão no bolso. Não, eu... Ela privou, ela privou. Não, eu já estive com o Gustavo Vitorino. Nós já jantamos juntos, nós já comemos x-burgo. Mas a senhora pagou sempre? Ele sempre pagou a compra. Ele pagou? Ele jamais deixou pagar. É verdade. Mas e esse restaurante? Ele leva para comer x, ele leva pastel. Ele vai de pandeijão. É x e pastel. Não, é verdade. Vou dizer para vocês onde é que eu jantei com ele. No chefe Laitano, ali na Injuí. Ai, está melhorando, hein? Não, uma coisa legal. Olha só, a dona Magda, a dona Magda, é tão companhia para jantar no chefe Laitano quanto para comer um x-burgo. É verdade, adoro. E o senhor não casou com ela por quê? Porque ela não quis, ela só queria sexo, eu só queria sexo e eu não tenho... Ah, é insaciável. É insaciável. É, e o negócio aqui, ó. E ele corria, se arrodeava, se arrodeava pela circa e ia fugir de mim, aquela coisa só de cueca. Não, e dar uma canseira é uma sujeira e as posições são... Sujeu. O que que é isso? Não, mas não é ligeiro, não quer dizer isso contigo. Você quer biografia total. Como é que a gente sabe disso se eu não fiz sexo contigo? Eu sou mais ligeiro que ela, professor. Ele fugiu de meio tempo inteiro. Ele usa cueca, dona Magda? Foi horrível, foi horrível. Sem detalhes. Ele gritava, cadê minha irmã, cadê meu cunhado, chama o pessoal. Ele não só usa cueca, como cueca com bota. Tu, né? Tu usa. É, é. Cueca box, mas a galera não é um fetiche. Reino, bababá, gritar. Minutinho, minutinho. Tu dissesse pra nós aqui que tu dormia de cueca box, preta, camiveta preta e com uma Hoje eu vou dormir com o Dolce & Gabbana. Ainda bem que já passou da meia-noite, né? Ainda bem que já passou da meia-noite. Ah, mas essa parte, essa parte negra da nossa personalidade, né? Quer dizer que ele não tá no couro, então, em outras palavras. Eu não sei, porque ele não consegui nem tentar. Que tu acha dessa, Marinho? Casamento não foi consumado. Não foi por isso que eu posso casar de novo. Eu tô quase virgem. É um casamento ilegítimo. Casamento ilegítimo. Ilegítimo, totalmente. Exatamente. Tá no lado, já tá no lado, tá no lado, tá no lado. Roberto, dá uma seriedade. Olha só, mas a gente tá, chegou. Tu não tem que saber da minha vida privada? Eu não sou como tu, que conta tudo, dá nome, sobrenome. Mas a minha vida é transparente. Ah, bom, mas eu não sou transparente. É um livro literalmente aberto agora. Por isso que o senhor é processado. Eu sou embaçada. Vamos lá. Por isso que ele processa. Eu gostaria de dar uns dados que o IBGE hoje divulgou, que não é muito nada feliz. Eu não tô colabora com os dados que o Gustavo Toriliano fez. Hoje, no Brasil, temos 15 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. O que significa isso? Significa que a pessoa consegue apenas 2 dólares, menos de 2 dólares por dia. Então, há um impacto absurdo, porque aumentou esse número do ano passado para cá em 17%. É um dado preocupante e que nos impacta. E uma outra coisa interessante, nós estamos falando em tecnologias hoje no programa, falamos de uma série de assuntos que envolvem o interesse, no fundo, das crianças também para a leitura de livros. E nos Estados Unidos é impressionante o quanto o governo americano investe nas suas bibliotecas públicas. A grande maioria das bibliotecas não são pagas. A gente entra, pode usufruir de enorme quantidade de livros. Para os senhores terem uma ideia, a Biblioteca do Congresso Nacional é a biblioteca que contém inacreditáveis 155 milhões de itens, dos quais só 40 milhões é livro. São livros, livros e mais livros. É a maior biblioteca do mundo. O governo americano gasta mais de 600 milhões de dólares por ano com a Biblioteca do Congresso. Isso também é incrível. E eles não sabem nem ler nem escrever. Mas eles leem bastante e é muito divulgado e há campanhas, inclusive, dentro dos Estados Unidos para que eles visitem, conheçam. Se há uma pessoa, por exemplo, se a gente chega no Congresso, na Biblioteca do Congresso Nacional e citam livro que eles não têm, em dois dias eles localizam esse livro no mundo inteiro. E a outra biblioteca, que também aí é uma biblioteca particular, é da Universidade Harvard, que tem um orçamento de 30 milhões de dólares por ano. E esse orçamento, quem mantém? Os ex-alunos da universidade. Então, é uma realidade que nós podemos e devemos buscar também no nosso país. Porque o livro, a leitura, estimula uma série de vivências fundamentais, seja para a criança, seja para o adulto que acompanha a criança, seja para nós, adultos. Né, Marne? Eu acho que esse assunto é fundamental. A Biblioteca do Congresso americano. E outra coisa, eles têm também um arquivo de filmes. Eu estava falando do nosso Congresso, você não estava falando do americano. Dos filmes que tem lá. Qualquer filme, os grandes filmes americanos e internacionais, você vai, qualquer um. Eu tenho um filme raríssimo chamado O Jovem Abraham Lincoln. Opa. O Jovem Abraham Lincoln, estrelado pelo Henry Ford. Pelo Henry, Henry Fonda. O Henry Fonda é o pai da Jenny Fonda. É um dos filmes mais lindos, quando ele começa a vida dele, como lenhador, etc. Em Sangamon, quando ele, no Kentucky, depois ele vai crescendo e começa a ler o seu primeiro livro, aos 15 para 16 anos de idade. E ele era autodidata, nunca sentou num banco escolar. Um filme maravilhoso. Até o momento em que ele, em que ele consegue, perante três advogados, licença para advogar em certos casos. Em certos casos, três advogados, ok, você tem licença, você pode advogar. E o primeiro julgamento que ele participou como defensor de dois jovens que estavam sendo acusados de assassinato. Quando o assassinato... Filme lindíssimo. Se você puder assistir, O Jovem Abraham Lincoln. www.sul.com.br O nosso jornal eletrônico, onde você tem a informação sempre atualizada, 24 horas. Como ter perto de você? Baixe o aplicativo na plataforma da sua preferência, que você mais usa, e consulte sempre que você quiser. Nesta edição que eu tenho aqui à minha frente, a esta hora, tem a notícia do Congresso, né, falando sobre a proposta de Bolsonaro para começar a votar já a Previdência no primeiro semestre, tem, ao contrário do general Mourão, tem o texto, a resposta do general Augusto Heleno sobre a citação do nome do futuro ministro Onyx Lorenzoni, em delação. Ele diz que não é elogiável a citação, mas não prejudica. Avaliou o general Augusto Heleno. É, ele é grande. É, e depois, assim, fala sobre a Operação Lava Jato, fala sobre as operações que foram feitas aqui, as descobertas dos bandidos, a técnica da polícia, enfim. www.sul.com.br E você tem esta informação sempre atualizada. Diariamente, nós teremos uma foto nossa do programa na nossa rede social, e você pode participar dando a sua opinião, perguntando que a Ana Carolina Aguiar está aqui para atendê-los, entre tantas outras coisas. Vamos dormir? Está na hora de dormir. Acabou o programa, amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Tenham bons sonhos e até lá. Atualidades Pampa Oferecimento Cicred Faça uma poupança e venha crescer com a gente E água mineral Itati 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 E aí